Música Mais 150 gramas de bacon, sal e pimenta a gosto, duas colheres de farinha de trigo e meio pote de requeijão. Meia cebola picada, duas colheres de manteiga ou margarina e duas xícaras de leite. Eu esquentei um pouquinho no micro, tem que ser um pouquinho morno. Agora fritaremos o bacon e reservamos. Aqui já fritamos, agora eu vou reservar esse bacon que eu acabei de fritar. Colocaremos duas colheres de manteiga. E bora. E bora. Pode deixar por mais ou menos um minuto e meio, mais ou menos. Agora vamos acrescentar a farinha. Mexer bem. E bora. E bora. E bora. E bora. Agora vamos acrescentar o leite. Deixa no fogo baixo até dar uma engrossadinha, engrossou, a gente desliga o fogo e acrescenta o requeijão. Misturar bem, eu já coloquei o brócolis no refratário. E acabei de ligar o forno, deixa pré-aquecido a 200 graus, nós vamos deixar 20 minutos. Colocamos o bacon e agora colocamos o molho por cima. Dá uma espalhadinha. Prontinho. Agora vamos levar ao forno. Prontinho, depois de 20 minutos no forno a 200 graus. Tá prontinho. Agora se vocês forem, se algum de vocês, né, for vegetariano, é só tirar o bacon. Também fica uma delícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.